Música Gestores municipais têm até amanhã para registrar os resultados do acompanhamento dos compromissos na área de saúde assumidos pelas famílias que recebem o Bolsa Família. As informações devem ser incluídas pelos gestores no sistema DataSus do Ministério da Saúde. Ao receber o Bolsa Família, os pais ou responsáveis assumem o compromisso de manter atualizada a caderneta de vacinação de crianças menores de 7 anos e de levá-las para medir, pesar e fazer exames. As mulheres com idade entre 14 e 44 anos também devem fazer o acompanhamento e se estiverem gestantes ou amamentando, precisam fazer o pré-natal e o acompanhamento da saúde do bebê, além de participar de atividades educativas promovidas por equipes de saúde sobre aleitamento e alimentação saudável. Atualmente, o programa acompanha 11 milhões e 600 mil famílias em todo o país. De Brasília, Luana Karen.